E vai lançar o boom Entra no clima e pilotiza Quando chega na balada ela é sensação Fenomenal, aparece até o furacão Geral fica no assinada com tanta pressão Vem, mostra o seu talento Não é pra qualquer um Vem, entenda o seu corpo E faz a limpeza o boom Boom, boom É assim! Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança O que é isso? O que é isso? O que é isso?